Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada à Sra. Deputada Maria Manuela Rula. Sra. Deputada, o processo não é agora demorado, o processo voltou a ser demorado com o vosso Governo e é preciso dizê-lo bem claro e bem alto. Porquê? Porque com o anterior Governo, inclusivamente, os processos eram despachados com muito mais celeridade, tendo diminuído de 100 dias para 30. Mas, ó Sra. Deputada, eu também lhe mostro a execução do Fundo de Ação Social por Fundo de Financiamento entre 2005 e 2017, os dados mais recentes, e verificamos uma diminuição significativa entre 2015, no total executado de 140, para 138 em 2017. Baixou com o vosso Governo. Ó Sra. Deputada, Sra. Deputada trouxe aqui várias questões sobre a ação social, sobre o alojamento, mas também esqueceu de dizer que é completamente incongruente por parte do Bloco de Esquerda querer dar tudo a todos, em todas as áreas. Ó Sra. Deputada, as instituições de ensino superior não têm recursos, não têm recursos. Ouvimos esta semana o reitor da Universidade do Porto dizer, por A mais B, dizer por A mais B que não há verba suficiente, que é indecoroso o subfinanciamento do vosso Governo. Ó Sra. Deputada, e termino para lhe dizer isto. Hoje há uma greve da função pública, sabe porquê? Porque não há recursos para descongelar os salários dos funcionários, não há recursos para contagem de tempo de serviço dos professores, não há dinheiro para reivindicação dos enfermeiros, não atende às queixas dos funcionários judiciais ou dos guardas prisionais e querem convencer os portugueses que há dinheiro para prescindir do valor das pupinas, sem dizer como compensam as universidades. É nisso que se devem concentrar e é nisso que se devem concentrar, esclarecendo os portugueses e não tendo propostas pouco sérias num ano que é um ano eleitoral. Muito obrigada.